Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Bresolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra mais um Testando Brinquedos. Eu comecei esse quadro testando um brinquedo que fazia unhas, depois testei uma máquina de sorvete, que no caso foi o maior desastre deste canal, não é mesmo? Só de lembrar, vai dar uma dor no coração. Simplesmente o brinquedo chegou quebrado na minha casa, eu tive que consertar o brinquedo. Foi um desastre, mas no fim, eu consegui fazer sorvete. E já faz um tempinho que eu não venho aqui pra testar brinquedos com vocês, eu tenho recebido muitas mensagens pedindo. Isso que me deixa muito feliz! Porque, tipo assim, se vocês pedem, quer dizer que vocês gostaram. Se vocês gostaram, quer dizer que eu tô levando alegria e felicidade pra vida de vocês. E eu tô levando alegria e felicidade pra vida de vocês, quer dizer que eu estou feliz! E isso me deixa feliz, me deixa dançar. Gente, olha a minha meia. Mas o que importa é a parte de cima, né? Porque eu testando, a gente só fica aqui sentada. Aí o que eu fiz? Me arrumei aqui na parte de cima, coloquei um relózinho, um anelzinho, arrumei bonitinho, um colarzinho e tal. Então que aí a parte de baixo tá estranha. Mas tudo bem, o que importa é que hoje eu irei testar uma máquina de fazer bala. Como assim? Também não sei. Mas pelo que eu vi na embalagem, parece tipo uma máquina de fazer Fini, sabe? E eu sou apaixonada por Fini, por essas geleinhas, por essas gelequinhas. E se der certo... Errou, né? Porque eu vou passar a vida inteira fazendo sorvete, porque depois deu certo e o sorvete ficou muito gostoso. Fazendo a minha própria unha, que no caso... Eu poderia ter usado a maquininha no dia de hoje pra gravar esse vídeo, mas eu não usei. E também fazendo bala. E eu já comprei o próximo brinquedo, que assim, nervosa, estou pra testá-lo. Mas... Bora para o teste do dia. Então, né, galera? Vocês já sabem que eu vim pedir, né? O seu like, o seu comentário. Comentem os vídeos que vocês querem ver aqui, os brinquedos que vocês querem que eu teste. Que o pedido de vocês é uma ordem. E eu faço tudo por este canal maravilhoso. Então, bora! Antes de tudo, não esquece de se inscrever também, que a sua inscrição é muito importante. Fechou? Agora, vamos para a mesinha do teste. Pirilim, pirilimpimpim. Olha quem está aqui! Se não é, ela a fabrica de balas! Sim! Estou feliz que vou fabricar balas no dia de hoje. Então, antes de tudo, o que a gente precisa? Isso mesmo. Parar de bater na mesa pra vocês não ficarem tontos aí, porque tá batendo na câmera, né? Mas a segunda coisa que a gente precisa, abrir a caixa. Ah, não! Já tô em choque. Olhem isso. Meu, são minhocas. Eu vou fazer minhocas de gelatina. Não temos mais nada aqui? Temos sim, ele. O Manuel de instruções. Manuel diz que precisamos. Ingredientes, não incluso. Que bacana. Mentira, eu já tinha visto que precisava de quê? Um pacote de bala sem sabor. No caso, isso aqui não é uma bala, né? É um pacote de gelatina sem sabor. Check! Um pacote de gelatina com sabor. 150 ml de água potável ou mineral. No caso, eu tenho aqui o quê? A água que eu bebo. Bebo água, hidratem-se. Mas eu vou pegar, né, os 150 ml pra fazer o negócio certo. Porque eu não quero ver nenhum desastre nesse canal. E vocês aí de casa também não, porque vocês estão aqui, né, pra ver eu testando o produto. E o produto dá certo. Porque se for pra dar errado, a gente nem tinha porquê, né? Então vamos abrir essas embalagens todas. Pra gente entender o que acontece no rolê, né? Que é assim. O que eu entendo por isso? Nada. Uma pata de cachorro, no máximo. Já podemos ver que aqui tem um trincring, né? Um tequinho pra cima. Aqui nas nossas minhô... Que legal! Tem várias formas. Tem uma peach isso aqui. Tem o waffle. Os outros eu não entendi. Uma folha? Ai, tem uma flor. Que bonitinho. Ai, que linda. Tô emocionada. Tem vários ursinhos. Um pato. Que lindo. Que lindo. Eu amei. Gente, eu tô muito feliz, tá? Me perdoem a idiotice, mas eu tô feliz. Que verdade. Com essa fábrica de balas. Ó, creio eu que seja isso, né? Vocês também. Porque aqui na imagem não temos... Ah, temos! Nossa, que desenvolvido. Esses buracos que eram as patinhas do cachorro, nada mais são do que... Isso mesmo, galera. Nada mais são do que... Gente, quanta coisa. Vai até uma pinça. Acho que é pra retirar o produto, né, Carolina? Ó, que bonito. Awww, ficou fofa a minha fábrica. Eu achei fofo. Vamos ler o manual, né, Carolina? Senão eu vou ficar aqui falando... Modo de preparo. Colocar em um recipiente próprio para micro-ondas. O conteúdo do pacote da gelatina com sabor e sem sabor. Misture bem com a ajuda de uma colher. Não inclu... Legal que tá escrito assim. Colocar em um recipiente próprio para micro-ondas. Não incluso. Misturar bem com a ajuda de uma colher. Não incluso. É tipo, veio alguma coisa junto que precise? Ah, tô zoando, tô zoando. Adicionar 150ml de água potável até conseguir uma mistura homogênea. Deixar o conteúdo descansar por cerca de um minuto. Colocar o recipiente no micro-ondas por 20 segundos. Bom, gente, então lá vou eu, né, pro micro-ondas. Logo volto com a nossa gelatina. Seguinte, voltei. Eu tava fazendo um negócio ali solitária. Aí eu falei, não, vou lá fazer com a galera, né? Nossa, que cheirinho delicioso. Eu comprei a gelatina de uva, porque eu amo coisa de uva. Ó, gelatina de uva. 30 gramas. Gelatina... Subiu o vapor. Gelatina incolor sem sabor. Aqui, gelatina incolor sem sabor. É mais 150ml de água. Misturar com a colher não inclusa. E aqui fizemos uma mistureba. Quanto tempo, não sei. Perdi o Manuel. Bom, acho que já tá bom. É isso, né, galera? Tipo, uma gelatina, porém, ainda gelada. Então agora o que eu vou fazer é colocar por 20 segundos no micro-ondas. Então, meus amores, é o seguinte. Voltei, coloquei 20 segundos. E tá escrito aqui, com a ajuda de um pegador, não incluso. Um adulto deve retirar o recipiente do micro-ondas separado. Como neste local aqui, eu sou adulta, por mais que não pareça, eu mesma retirei o recipiente. Mas, se você aí for fazer em casa, essa é para os teus pais tirarem para vocês não se queimarem, fechou? Aí, escolher uma das bisnagas e retirar... A tampa... Era de roscar. Quase quebrei o dedo puxando assim. E era de roscar. Ótimo. Posicionar o funil na parte... Gente, que chique! Vem até um funil. Nossa, achei chiquérrimo, tá? Ó, vem até um funilzinho. Que bonitinho, gente. Que fofo. Posicionar o funil na parte de cima da bisnaga escolhida, com a ajuda de um adulto, eu mesma, transferir o conteúdo do recipiente para a bisnaga. Vamos lá. Deu bem um pouquinho, mas pouca coisa. Fechando a bisnaga. Ai, que bonitinho. Achei fofo, tá? Achei muito fofinho. Veio até com coador. Muito neném, né? Colocar a tampa da bisnaga rosqueando com cuidado. Cheque! Agora é só escolher o molde e colocar as geratinas líquidas na forminha. Levar os moldes na geladeira e esperar por 15 minutos. É só isso? Tá bom. Vamos lá, então, né? Eu vou colocar aqui. É óbvio que eu vou fazer os ursinhos, que eu achei eles incríveis. E vou fazer a minhoca também. Eu achei tudo, tá? Então, ó, tá aqui o ursinho. E aí eu vou preencher ele. E ai, eu acho que saiu um pouco demais. Mas, ó, eita, eu acho que eu vou fazer de novo. Pronto, agora sim, ursinho completo com sucesso. E agora eu vou completar o resto. Ó, vou completar o pato também. Quack. Ah, vou completar todos. Peixe, que eu adorei. Eu adorei esses animaizinhos. Eu amo animais. E aí o outro... Ah, tá. Eles repetem. Então eu completei um peixe, um pato e um urso. E aí eu vou colocar aqui. E aí eu acho que eu posso, né? Colocar o outro em cima. Eu acho que ele não bate. Olha, ele é furadinho. Então não bate um no outro. Eu posso fazer tudo de uma vez. Gente, adorei. Muito inteligente. E ainda não vai ocupar todo o espaço na geladeira, sabe? Porque aí vai ficar um em cima do outro. Vou fazer várias minhocas aqui. Uma minhoquinha faz dinastiquinha. Duas minhoquinhas faz dinastiquinha. Três minhoquinhas faz dinastiquinha. Ih, que bonitinho. Ai, eu derrubei. Eu vim mostrar pra vocês e derrubei um pouquinho. Derrubei bastante agora. Não tô feliz. Pô, tava tão bonito. Ah, vou fazer as florzinhas também, né? A florzinha. Pronto. Agora eu vou levar pra geladeira. Disse aqui que é aproximadamente 15 minutos. Então voltamos mais. Quase que eu botei o cabelo dentro da gelatina. Voltamos logo mais. Olha que voltou. Depois de 20 minutos. E aqui temos elas. Ó. No caso, é a lua, né? Filha, querida. Olha as minhoquinhas. Coisa mais lindinha. Tô com um pedaço de uma minhoca aqui. Ai, que legal. Ficou um detalhe do peixe. Mas na realidade é a minhoca que tinha em cima. E aí bateu. E aí agora... Tcharam! Entra a nossa pinça para retirar as nossas balas. Com cuidado. Ai, mano. Que fofo. Olha que fofinho que fica. Ai, eu amei. Eu vou provar. Tipo assim. Tem mais gosto de gelatina do que de bala, né, gente? Porque... É gelatina, na realidade. Mas é gostoso. Eu gostei. Ai, sério. Eu tô muito apaixonada. Olha o ursinho de neném. Ai, eu amei. E ela fica transparente, ó. Fica muito bonitinha. Ai, eu amei, gente. Ai, de balinha. Agora vamos de pato. É. Ai, eu já fiz com o quê? Um pato sem pata. É um pato solteiro, não é mesmo? Um pato sem a pata, no caso. Porque a pata foi arrebentada pela pinça. Mas... Fofo. Adorei. Não? Eu tô comendo tudo, né? Eu queria muito ver essa. Que é a minhoquinha. Que na realidade é a bala fine, né? Uma das que eu mais como da bala fine é a minhoquinha. Então, por isso que eu fiquei ansiosa pela minhoca. Ela fica demais. Ai, que demais. Ai, que demais. Ai, fofa, né, gente? Por favor, eu amei. Achei muito fofinha. Hum. Bom. Querem ver o resto? Porque na realidade é tudo igual, né? Se eu soubesse, eu tinha comprado de outros sabores, outras cores. Mas, ó. Porque aí, sabe o que eu acho que é legal? Meio que tentar fazer metade, metade, sabe? Tipo, a bala fine mesmo. Que é metade vermelho, metade verde. Eu acho que ficaria legal se fosse fazer de dois sabores aqui. E ia ficar bem bonitinho. Mas, enfim, meus amores. Chegamos ao final de mais um teste de brinquedos. Eu já tenho o próximo. Que é simplesmente uma máquina de costura. Acreditam? Porque eu, assim, não acreditei. Ainda não chegou. Mas, assim que chegar, eu já vou gravar pra vocês pra soltar aqui no canal. Fechou? Quem ficou até o final, comenta a hashtag bala. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Beijo, meus amores. Amo muito vocês. Tchau!